Eufrida Eufrida, Eufrida é a borboleta azul Eufrida, Eufrida é a borboleta azul Ela é azul e boa assim Mexendo as anteninhas e piscando pra mim Mas como eu amo, amo tanto assim De asas abertas, de asas fechadas e piscando pra mim Eufrida, Eufrida, Borboleta tão querida Eufrida, Eufrida, Borboleta colorida Ela é tão linda E vou assim Mexendo as anteninhas e piscando pra mim Mas como eu amo, amo tanto assim De asas abertas, de asas fechadas e piscando pra mim E a pança e piscando pra mim E a bataça e piscando pra mim Eufrida, 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 eufida e piscando pra mim